Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a cadastrar a chave Pix no Caixa Tem. Para que você cadastra a chave Pix? Para você fazer transferências de forma mais fácil e também com maior privacidade, já que a chave Pix é uma forma de você ocultar o número da sua conta, os seus dados bancários, o seu CPF, que muitas vezes é necessário para fazer uma transferência. E a chave Pix chegou para inovar nessa parte de transferências bancárias. Com ela, você pode fazer transferências entre outras contas de outras instituições bancárias a qualquer hora do dia e sem se preocupar com a questão da privacidade. A chave Pix tem que ser registrada para cada conta. Se você tem uma conta em um banco A ou banco B, você tem que ter duas chaves Pix diferentes, já que ela é única. Estamos na fase do registro da chave Pix. O que você pode registrar na chave Pix? Como sua chave única. O seu CPF, o seu telefone, o seu e-mail. Também temos uma chave Pix aleatória, que é uma chave misturada, letras e números. É um pouco complicado. Eu recomendo que você cadastre a chave Pix nas suas contas bancárias de preferência, de forma que fique fácil você dar aquela chave para a pessoa e ela possa transferir dinheiro para você. Então, se você tem conta em um banco onde você não transfere, não vale a pena você registrar uma chave Pix como seu e-mail nessa conta. Nesse vídeo, galera, eu vou ensinar a vocês como é que faz para cadastrar a chave Pix no seu Caixa Tem. Abra seu aplicativo do Caixa Tem. Logo aqui em cima já vai estar a opção Pix, disponível das 9 a 18. Aqui ele vai dar algumas explicações, cadastrar meu celular ou cadastrar outra chave Pix. Lembrando, se você tiver mais de um e-mail, você pode cadastrar em várias contas, diversos e-mails que você tem. E para isso, o banco vai confirmar se aquele e-mail é seu. Então, aqui eu vou colocar o meu e-mail e o e-mail é a forma mais flexível, digamos assim, de você registrar uma chave Pix, já que o CPF nunca muda, seu CPF é sempre o mesmo. E também o telefone, geralmente as pessoas só têm um telefone, mas os e-mails você pode ter vários. Então, você pode cadastrar, por exemplo, um e-mail aqui no Caixa Tem e se você tiver conta em outro banco, você registra outro e-mail e cadastra outro e-mail como chave Pix em outro banco. Com isso, você vai ter mais flexibilidade para fazer transferências e também vai ter uma chave Pix amigável, ou seja, fácil de gravar e transferir para as pessoas. Ele vai pedir novamente para você digitar o e-mail. Você vai ter que abrir o seu e-mail que ele vai mandar uma confirmação. E agora você aperta em sim, recebi o código. Agora eu vou confirmar se os dados estão corretos. Eu aperto sim. Agora ele vai pedir para eu digitar minha senha do Caixa Tem para finalizar o cadastro da chave Pix. Pronto galera, a chave Pix já está cadastrada no meu Caixa Tem. Agora em novembro já vou poder fazer transferências. E lembrando mais uma vez que o horário do cadastro da chave Pix no Caixa Tem é das 9 às 18. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa explicação de cadastro da chave Pix. É muito simples, qualquer um pode registrar a chave Pix. Lembrando que se você tiver conta em outros bancos ou até na própria caixa, e seja uma conta que você utilize mais. O ideal é utilizar as três chaves mais populares, como e-mail, cpf e telefone, na conta que você mais movimenta. Com isso você tem mais facilidade de receber recursos nessa conta. Galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal se quiser receber mais vídeos. E a gente se encontra no próximo vídeo com mais novidades.